Oh, Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Oh, Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor De geração em geração eu cantarei Vossa verdade Porque dissestes o amor é garantido para sempre E a Vossa lealdade é tão firme quanto os céus Oh, Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor E unge para ser rei Com meu olho consagrado Estará sempre com Ele a minha mão onipotente E meu braço poderoso há de ser a Sua força Oh, Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Não será surpreendido pela força do inimigo Nem o Filho da maldade poderá prejudicá-lo E meu irmão, Senhor, eu cantarei Diante deles, magarei seus inimigos e atressores Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Minha verdade e meu amor estarão Sempre com Ele, Sua força e Seu braço por meu nome Crescerão, Ele então me invocará Ó Senhor, Vós sois meu Pai Sois meu Deus, sois meu rochedo Onde encontro a salvação Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor